Estamos saindo de Ouro. Estamos saindo aqui de Rosário, indo para São Luís, La Toma. E vamos nos abastecer. Será que houve qual é a calça de esquerda, não é? Vamos lá. 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 Aqui na frente está o Fernando, mas aí puxando o comboio Esteban e o Diego também. Acompanhado dos irmãos Águias de Cristo da Argentina. O presidente nacional Cristian, o presidente de Rosário Marcos. Hoje vai ser um dia bem puxado. Faremos mais de 500 quilômetros. Quente, 8 horas e 16 minutos na manhã. Já estamos aí em quase 30 graus, 20 e poucos graus. Então será um dia bastante quente. Choveu à noite, entrou água na barraca. Molhou as nossas roupas um pouco. Mas nada que o vento não seque. Então esse é o nosso dia. Nós vamos pegar uma região de serra. Pegaremos bastante curvas. Hoje vai ser bem divertido o nosso deslocamento. Estou acompanhado dos meus dois filhos gêmeos. O Gunnar e o Gustavo, 20 anos. O Gunnar numa XRE. E o Gustavo que está aqui na minha esquerda com uma BMW. Estamos fazendo essa viagem até o Pacífico. Meus filhos estão realizando a terceira viagem deles. Fizemos duas viagens pequenas ali na região onde a gente mora. Cidade de Cruz Alto, Rio Grande do Sul. E depois já investimos numa viagem por alguns países. Está ali no baú dele. Uruguay, Argentina e até o Chile. Eles já tem experiência em condução de motos. Já é na cidade. Já tem 20 anos. Então já pilotavam há algum tempo. Mas não em viagens. Mas estão indo muito bem os meninos. Estão fazendo tudo certinho aí no trânsito. A gente foi evoluindo. Na quilometragem. Trezentos e poucos num dia. Trezentos e poucos no outro. Agora faremos 500. Já passamos aí da metade do... Da KM da viagem. KM total de ida é 2.500 e poucos. 2.600. Já fizemos mais de 1.500. Antes. Hoje. Fecharemos os... Hoje fecharemos os 2.000 quilômetros. Vai faltar. Menos de 1.000 quilômetros. Eu creio aí. Para nós chegar. na... Até Vida del Mar. Região lá de... Vida... Pau Paraíso. Saindo... De Rosário. Adeus Rosário. Adeus Rosário. Para quem não sabe. A cidade do Messi. Messi nasceu aqui. E... Terceira maior cidade. Aqui da Argentina. Então é uma... Dela de uma cidade. Ontem fizemos um... Deslocamento ali pelo centro. Fomos na Praça da Independência. O Rio Paraná. Um rio gigante aqui dentro da cidade. Tem uma praia muito bonita. Um lugar bom de se viver aqui eu acho. Embora a economia... Da Argentina tá bem judiado. Mas a gente viu que... Daí abundância... De pão na Casa do Justo. Né? Casa dos irmãos ali. Abençoados. Receberam nós. Rosamos nas barracas. Foi... Muito boa a nossa... Estradinha aqui. Timm Himmaro. T buildings, Como vemos em... É... kleinamente... Ag Giovanni eHHHH to Opitão. Jet competições. E de ohne Rádio. Tilem com pequenos. No temor. Triste. Tar tuto. Flag Indo includes um... Se inscreva no canal 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 E aí Vamos aqui no Mirante próximo a Mendoza E aí 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 E aí